Olá amigo criador que acompanha a ProRural, aqui é o professor Kles, nós estamos hoje aqui na fazenda Amaralina, mudamos o gado de pasto. Vamos dar dica para você como é que está o manejo e qual está a lotação dos animais aqui. É melhor você comprar mais terra ou investir em tecnologia e aumentar a lotação UA por hectare. Sair de 1 UA e de repente chegar em 10 até 12 UA por hectare e até 15 algumas épocas do ano. Fique até o final que é isso que nós vamos mostrar para você nesse vídeo. Hoje é dia de mudar o gado de pasto. São Juversino, o burrão pega com um quarto de milho, olha aí o encurzamento da mula. Vamos lá mudar de pasto. Olha aí o verde do pasto, fantástico. Olha aí ó, o gado já chamou, já está sabendo que vai mudar de pasto. Então porque chegou na altura de saída, o animal não rotacionado ele acostuma também, é que nem nós no horário de almoço. Olha a boiada mudando de pasto. Olha lá, só abrir a porteira, vai na praça de alimentação, suplementação. Olha aí o pasto aí rotacionado e irrigado, aqui a altura de saída está saindo com 40 centímetros. Dois dias em cada piquete, porque agora está numa época que já vendeu um lote e está agora com 8 UA por hectare nessa época do ano. Se você quer ganhar um boné igual esse aqui da Pro Rural, é só escrever aí no comentário, eu quero ganhar um boné da Pro Rural, todo mês tem sorteio. Olha aí ó, fechou a porteira, está indo para o próximo pasto. Está ali onde fica a suplementação do gado. Olha ali a água, suplementação, sombra, plantou árvores também é importante. Olha o gado ali, é um anti-estresse. Aqui vai ser colocado um sombrite também para aumentar a sombra, mas já plantou árvores. E ali é para o boi brincar, quem conhecia isso daqui? Olha lá, as correntinhas para o boi brincar, isso é proporcional bem extra animal, água de qualidade na praça e também tem nos coxos. E agora está indo para o pasto. Olha aí ó, dá uma estressada estranhando nós aqui. Pasto novo. Olha aí a altura, está entrando com 80 centímetros aproximadamente, então está tendo um pasteiro mais rápido. O importante também é a qualidade da água. Olha aqui a praça de alimentação, essa água aqui pode beber, até o ser humano, a água que o boi bebe, nós temos que beber também. Olha a praticidade para limpar, em registro. Abre e fecha, para facilitar a limpeza. E olha o corredor de acesso, e agora nós vamos mostrar como vai adubar o pasto. Saiu e aduba. Bora adubar o pasto. Saída dos animais, faz uma adubação, uma auré encapsulada, para melhor aproveitamento dessa época do ano. Lembrando que aqui tinha pastagem de azevem e aveia preta. Por isso que nós estamos adubando e agora já começou a esquentar. Para quem não tem irrigação, aduba somente quando acumula 100 milímetros de água. Nesse caso aqui já começamos a adubar, a temperatura já está a 30 graus esses dias. Consequentemente, olha aí a altura de saída do gado. Olha a sombra no pasto, de ver algumas árvores também é bom. E isso tem um benefício, olha a altura, sempre preservando o medistema pical. Olha aqui como eles estão. E aqui, esse projeto é um projeto que está indo muito bem. Graças a toda essa tecnificação, a água que vem do peixe, que economiza uns 10, 20% de adubo. Também tem a parte boa aí, a irrigação, que aumenta a lotação de 1,15 milímetros por hectare. Que vai para 10, 15 em algumas épocas do ano. Fazemos a suplementação do gado na praça de alimentação. Tudo isso são benefícios favoráveis a essa alta produtividade por hectare. E está chegando o suplemento. Sal mineral proteínado chegando na praça de alimentação. E olha o gado lá. Olha o cena linda. Aqui é suplemento no roxo. E adubo no pasto. Para ter alta lotação, é melhor tecnificar do que você comprar mais terra. Esse é o objetivo que a ProRural tem colaborado aí dentro da pecuária. Observe aí no solo os grânulos de adubo. Como aqui está irrigado e adubado, até daqui a meia hora você já não vai ver mais essa ureia no solo. Porque ela é altamente higroscópica. Essa característica da ureia é um adubo nitrogenado com 46% de nitrogênio. E olha aqui também, lembrando você que aproximadamente 30, 40% volta no esterco e urina de volta para o solo. Que a digestibilidade de um pasto é de 60%. Então aqui vocês estão observando que o pasto está verde ainda, saiu, mas tem sobra de pasto. Não pode deixar rapar. Esse é o segredo de um bom manejo de pastejo dentro de um sistema de produção de ruminantes. Seja gado de corte, seja gado de leite. E aí vamos mostrar o suplemento aqui. E nessa época do ano estamos com 1% do peso vivo. Então olha aqui, casquinha de soja. Olha aí que coisa linda. E aqui é um coxo de PVC, que não é muito corrosivo. Os animais recebem a suplementação, porque para aumentar o ganho de peso. Sal mineral proteinado, nessa época do ano, já estamos entrando até com uma ração. O sal mineral também disponível, mas é uma ração com 18% de proteína. Aqui tem o sal mineral para completar, para limitar consumo. Então o sal mineral é só para limitar dor de consumo. Mostrando mais um pouco a boiada pastando. Aqui mostrando 60 covinos em 6 hectares. Lembrando que a ProRural é uma empresa que faz projeto na área de pastejo rotacionado, adubado e irrigado. E lembrando você amigo da pecuária, o porquê da suplementação agora com 1% do peso vivo. Porque a aveia desapareceu da área, deu dois pastejos e está indo para o terceiro ali numa área. Então já desapareceu a aveia, porque esquentou. Consequentemente, suplementação para complementar e manter a lotação. Olha aí a vantagem da irrigação. Saiu do pasto, liga o setor, adubou para a ureia, dissolveu o quanto antes. Para disponibilizar para a raiz das plantas. Olha aí a água caindo. A pecuária não para. A boiada pastando e o pasto irrigando. Pedimos aqui para ligar para que você possa ver que cena é bonita. Estamos irrigando aonde o gado está. Na verdade não é esse o manejo não. Só para ter imagem para você. Até o gado assustou um pouco. E o água não para. Pasto irrigando e a boiada pastando. Olha a válvula selenoide. Mudando para o outro setor. É um sistema automatizado. Estou aqui para fazer um convite para você do maior evento de pastejo rotacionado na internet. 100% gratuito, 100% online. Clique no link da descrição e garanta já a sua vaga. Renovada a água que vai para a caixa de contenção até chegar na caixa lá embaixo para onde vai para os pastos. Aqui o controle. O controle funcionando no tanque. Olha aí. Estou automatizado. Aqui a água chegando no tanque. Daqui é bombeada e vai para o pasto. Lembrando que tem sobra de alimentação, fitoplânque e isoplânque. E aqui a imagem desse pasto sendo irrigado. Olha a cor do capim zuri. E aqui é ligado automaticamente. Então é importante sempre salientar isso. Quando é área maior, é importante trabalhar automatizado. Reduz custos. E para não ter erro. Nessa época do ano praticamente não chove. E a gente irriga por setor. Olha a cor do pasto. Estamos finalizando mais um vídeo para você, amigo pecuarista. Lembrando que toda segunda e quarta-feira nós temos encontro marcado na Pro Rural. Às 19h. Abraço e até o próximo.